Deixa eu fazer uma pergunta, você está procurando uma chacra legal para comprar? Está procurando? Achou, Augusto? Você não pode deixar de conhecer a Fazenda Amarque em Botucatu. Região de Botucatu, ó, o acesso super fácil pela Castelo Branco, tapete daqui até lá. A cidade, inclusive para você que tem filho aí, ou seu filho está chegando na idade universitária, tem o Nesp. O Nesp, medicina não Nesp. Tá, a cidade está repleta de estudantes, tem toda a infraestrutura para você. E a Fazenda Amarque está trazendo, são quantos lotes, Augusto? 17 módulos de 20 mil metros. 17 módulos de 20 mil metros quadrados. Você vai falar assim, ó, eu vou comprar 20 mil metros quadrados para colocar meu filho para estudar. Não, lógico que você não vai. Você vai comprar para colocar a tua casa para você, todos os fins de semana, chegar, relaxar, ficar tranquilo. E depois você pode morar em Botucatu, porque você está próximo à cidade. 15 quilômetros. Há 15 quilômetros a cidade. Rapidinho, tá, de estrada, tudo asfaltado. Agora, preste atenção, porque são 20 mil metros quadrados junto da Fazenda, mais a represa de 120 mil metros quadrados. Exatamente. Tamanho total do empreendimento, Augusto. Lembra de cabeça? Lembro, 47 alqueires. 47 alqueires. Olha só, eles estão fazendo a promoção para você. São 20 mil metros quadrados, são 17 módulos que chama, é isso? Isso, módulos. Para terminar. Isso. Quanto um metro quadrado. Agora, preste atenção, quero que você faça um preço, o pessoal chegar lá, olhar. Você vai chegar, vai ver a represa, onde você vai andar de caiaque, windsurf, de pedalinho, que o motor não pode, né? Não pode, porque eles querem tranquilidade mesmo. Você vai chegar, vai ver, vai querer comprar, nesse preço aqui, fala Augusto. Um real e dez centavos, um metro, à vista. Um real e dez centavinhos, um metro quadrado, preço à vista. 22 mil reais. Esse é o preço à vista. Isso. Não tem show na Ivela, hein? Faz esse em duas vezes, porque duas vezes é a vista hoje em dia, não é? Feito. Dividir em duas? Em duas. Foi muito fácil, faz três. Não. Impossível. Impossível? Impossível. Três vezes, três chequinhos, vai. Impossível. Faz. Não tem fonte. Então faz uma condição de pagamento melhor. Então, à vista, duas vezes. Certo? Isso. Então faz uma condição de pagamento melhor. Aquela esticada. Vai. Financiado pela própria JDAC. Ah. 24 mil reais. Certo. 7.200 à vista, 466 em 36 vezes. Então, 36 de 466, entrada de 7200. 7200, quebra a entrada em duas vezes. Vai, Augusto. Duas vezes a entrada. Não, não, não. Não dá. 7200 em dois chequinhos de entrada. Ato mais 30 dias e a pessoa já sai pagando 36. Vai. É bom negócio. Feito? Feito. É bom negócio. Faz o seguinte. Não vai fazer negócio com você. Não, não é com o pessoal de casa. Não, não. É com o pessoal de casa que você está fazendo. O pessoal que vai comprar de você. Tá bom. Ó. De segunda a sexta, das nove às dezoito. Sábado e domingo, das nove até as duas da tarde. Aqui em São Paulo, telefone? 8166755. Repete só uma vez, Augusto. 8166755. Quer ir visitar direto, aproveitar o fim de semana? Plantão de vendas. Rodovia Castelo Branco, saída 183 Bofete, Lanches Castelão. Lá tem um estande, é isso? Estande de vidro. Repete o telefone em São Paulo. 8166755. Esperando você, Fazenda Mac.